Aí pessoal, entrando aqui em Morro do Chapéu, agora são 9h02, 9h, vamos arredondar aí, né? Girando aqui para Vazenove e depois vamos seguindo aí. Essa passagemzinha aqui é meio chata mesmo, tenho visto o vídeo dos colegas passando, mas é bom que a gente conhece um pouquinho da cidade, né? Tá frio, tá vendo? Por virtude dos rios? Ah, lá em Erecer tava frio, frio mesmo. Ó, 18 graus, 9h da manhã, tá gelado. É, isso é o próprio região de serra, né? É, olha. Olha aí, olha. Isso aqui é novidade para nós, pessoal, a gente nunca tinha rodado por aqui, então a gente tá conhecendo. Até agora tá muito bom. Rota muito boa, asfalto 100%, você roda de meia hora sem encontrar um caminhão, isso é muito bom, paisagem bonita. Acabamos de passar no parque eólico enorme aqui entre Erecer e aqui, Morro do Chapéu. Paisagem muito bonita, vista boa sem buraco. Bom suporte de abastecimento. Até onda. É, transporte, você viu o transporte ali? Hoje é sabadão, 9 de julho, aniversário da minha cunhada Liege, um abraço Liege, feliz aniversário minha querida, tudo de bom? Aqui em São Paulo, roubada. É, quina de ais, viu? É uma jovem. É uma boa ideia também. É uma boa ideia. Boa ideia, tá bom. Tem muita ali. Aquela pinga não tiver quebrado, se eu tô aí. Do jeito que ela tá enrolada, não quebra não. As roupas. Caminhão gaiola ali, aqui já começa, a gente já começa a ver essa, essas arrumações aí, transporte do interior. A quatrocentos metros, filha à esquerda da rua Francisco Sá. Morro do Chapéu. Olha, engraçado, essa travessia aqui não ser asfaltada ainda. Atenção, roubada. Gasolina aqui, R$199,00, R$7,00. Tá bom, viu? Só que o posto ali é bandeira Uruguai, não é bandeira Paraguai. Então, dá pra confiar muito. Aqui não é a própria cidade, e voltamos do evento mesmo, né? Vire à esquerda na rua Francisco Sá. Eu não vou fazer Sá, nessa próxima trilha. Mas quer demais, nessa cidade perto, já vem bom. E liguei. É, mas não, tem que fazer um gato ali, porque tá fechado aqui, né? Olha, o que que é? Arrançado. Vire à esquerda na rua Francisco Sá. Vou virar agora, minha gente. Olha a estabela. A estátua de uma moça ali, que eu não sei quem é ela aqui na cidade. Deve ter alguma relação com a história daqui, né? Beleza, olha como é bom rodar no asfalto, né, meu povo? Então é isso, saindo aqui de Morro do Chapéu, destino a Vazenova. Atenção, lombada. Vamos seguindo. Tchau. Tchau. Tchau.